Fala galera que curte Marvel Torneio de Campeões, Arati28 aqui, beleza? Hoje pra vocês o vídeo do Loki, como vocês que acompanham o canal há bastante tempo sabem, eu utilizava sempre o dia da classe do campeão pra estar fazendo habilidade característica dos mesmos, porém, eu achei melhor resetar essa ideia e usar outra metodologia por conta da dificuldade, às vezes eu tenho que estar jogando, tem muita coisa pra fazer, aí de repente não dá pra fazer o vídeo de habilidade característica do oponente, desculpa, do campeão no dia, e aí de repente eu teria que esperar mais 6 dias pra estar fazendo o vídeo pra vocês, ou melhor, agora dá 6 dias pra postar o vídeo, então fica um negócio meio que complicado. Então, acho que não vale a pena penalizar os inscritos do canal, ou seja, meus inscritos por conta disso. Então, a partir de hoje, esse vídeo chegará pra vocês, dependendo da habilidade de campeões que vocês tiverem dificuldade de entender, também vocês podem estar pedindo aí o vídeo aí, que dependendo do campeão, independente da classe do dia, diária, no caso, vocês podem pedir aí, se possível, vou estar fazendo o mais breve possível o vídeo pra vocês. A habilidade característica do Loki é o ascendente, o passivo dele, elevando seu poder com magia e subterfúgios, Loki gera uma barra de poder em 8.34 segundos, enquanto estiver abaixo de uma barra. Bom, é o seguinte, isso aqui quer dizer que o Loki ganha essa barra de poder, é como, digamos que fosse uma espécie de habilidade semelhante à do estranho. A diferença é que o estranho vai ganhando ali, aos pouquinhos. E o Loki não, o Loki simplesmente, ele tá ali, você tá no meio da luta mesmo, que você só estiver esquivando do oponente, bateu esses 8.34 segundos, a barra pula lá, entendeu? Então, funciona dessa forma. Habilidades, ataques básicos, enquanto o oponente estiver sob maldição, o Loki tem 17.5% de chance de atordoar o oponente por um segundo. Ataques pesados, enquanto o oponente estiver sob maldição, este ataque causa acerto crítico garantido. Além disso, há 100% de chance de resetar a duração da maldição. Bom, isso quer dizer que se o Loki aplicar a maldição no oponente, e quando estiver finalizando a maldição, você conseguir encaixar um ataque pesado, a maldição será resetada e ela voltará ao estado zero de tempo, ou seja, e começa a contar novamente. Então, ou seja, se você souber conseguir administrar uma luta, você continua mantendo o oponente amaldiçoado por mais tempo. Ataque especial 1, rouba todos os bônus do inimigo e bônus roubados duram 7.5 segundos. Olha, isso aqui é uma coisa bacana que ele não tinha, ele não roubava todos os bônus, tá? Antes da atualização ele roubava um bônus só e agora ele está podendo roubar todos os bônus. Isso é bacana contra um Groot, contra um Venom, seria bacana estar utilizando ele. Olha, eu não creio que eu vou conseguir fazer um vídeo para vocês mostrando toda a habilidade dele, no caso essa questão de roubão de bônus e como ficaria, mas prometo a vocês que numa próxima missão de AQ, se a aliança que for fazer, por exemplo, o M3, eu levarei o Loki, beleza? E farei um vídeo, gravarei um vídeo lá, lutando contra o Groot com o Loki, beleza? E nós vamos fazer ele roubar aqueles bônus do Groot e vamos ver como que vai ficar a luta com ele, beleza? Eu acho que seria bem mais interessante porque eu não vou ter amigos aqui que tem algum campeão que ative muito bônus para a gente mostrar a habilidade do Loki em ação por completo. Mas vamos lá, ataque especial... Ah tá, desculpa, só uma observação aqui. Que eu mencionei que os 7.5 segundos mais 65% de chance de reiniciar a duração da maldição. Essa é uma das vantagens também que o ataque especial 1 tem sobre o oponente, caso o oponente já esteja com a maldição ativa e você utilize esse especial tem 65% de chance de reiniciar a maldição, beleza? Ataque especial 2, se Loki tiver mais pontos de saúde do que o seu oponente, ele tem uma chance de 100% de subtrair 7% da saúde máxima do inimigo instantaneamente. Esse ataque não pode ser bloqueado. Lembrando que ele rouba porcentagem de poder do oponente. Isso quer dizer que se você estiver lutando com o oponente, seja na AQ ou na Guerra, um oponente com 15k de avaliação, a avaliação é o mesmo que HP máximo do oponente. O oponente pode ter xk de avaliação, mas pode ter um HP grande ou pode ter um HP pequeno, como é o caso do Electro, por exemplo, ele tem, geralmente o Electro tem uma avaliação alta devido ao crítico e tudo mais que ele tem, e prestígio ele tem uma boa avaliação, mas ele não tem muito HP. Então se você estivesse usando Loki contra o Electro, e se o caso fosse de um Loki roubar 7% do Life do Electro, não roubaria muita coisa. Mas se ele fosse pegar, por exemplo, roubar o Life de um oponente com mais avaliação, seria bacana isso aí, tá? Ataque especial 3, Loki amaldiçoou o oponente, causando 1917,97 de dano, de energia, e permitindo que ele roube quaisquer bônus do oponente por 10,5 segundos, tá? Efeitos de bônus roubado duram 7 segundos. Bom, vamos fazer um teste na prática, ver como que o Loki se comporta aqui em um duelo contra... Deixa eu ver se eu acho, entre os meus amigos aqui, um campeão que ative bastante bônus aqui... Eu não vou ter aqui... Bom, tirando o... Tirando aqui o Guerreiro Civil, que eu sei que vai ativar bastante a armadura, Outros efeitos não tenho... Eu não tenho certeza que ele ativa, porque são muitos campeões e eu nem faço teste com todos. Às vezes tem campeões que eu começo a fazer o vídeo e vou descrevendo a habilidade característica dele no vídeo, beleza? E vamos fazer um teste em tempo real. Isso que é o canal Arati Gaming, beleza? Tem pessoas que pedem aí pra mim fazer vídeos editados e tudo mais... E nos narrar o vídeo, mas quero dizer que não é fácil pra mim fazer isso devido ao tempo. Afinal, além de youtuber... Poxa vida, não deu nem pra mostrar legal aqui a parada. O Loki é muito forte. Se bem que eu tô utilizando suicídios, mas ele tá batendo forte demais. E eu vou tentar achar um oponente aqui com mais life. Eu vou fazer... Vou pegar lá no... Vamos procurar no rank ali, né? Global e ver se a gente acha ali um cara com bastante avaliação pra gente fazer o teste aqui. Mas voltando aqui ao que eu tava falando... É complicado pra mim fazer o vídeo com muito efeito, muita edição e tudo mais... Porque é tempo. Além de player, como eu mencionei, galera... Eu tenho... Eu jogo, tá? Eu tenho vida social. Eu faço vídeos pra o canal, porém... Eu não disponho de todo o recurso necessário, como por exemplo... Aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui a Fenix. Vamos fazer um duelo com a Fenix. Não lembro se ela ativa muita coisa. Mas seria uma excelente campeã aí pra gente tá fazendo um teste aqui. Então, eu não... Por exemplo, eu tenho um PC bom, tá? É um Core i7 e tal. Só que eu não tenho placa de vídeo bacana pra fazer edições de vídeo. Então, se eu for editar um vídeo aqui no meu computador, demora bastante. E a qualidade também não sai aquela coisa perfeita. Coisa que... Quando você tem uma placa boa pra edição, a gente tem. Então, tudo ao seu devido tempo, ok? Vamos ver aqui o que a gente consegue. Olha. Vocês podem ver que ele bate forte demais, cara. Vamos tentar roubar esse bondo dela aqui? Vamos lá. Deixa ela partir pra cima. E o E1 e vamos lá. Ela tava com duas fúrias. Ele roubou as fúrias dela. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar forçar o especial dela aqui. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos levar aqui isso. Agora, seria perfeito pra usar o especial. Porém, infelizmente, ele já tá com a segunda barra. Então, vamos... Cara, o Loki é forte demais. Não tem nem como comparar muito bem a habilidade dele. Mesmo contra campeões R5. Porque aquele momento que a Fenix começa a regenerar. É um momento oportuno pra fazer um teste. Porém, você teria que estar com uma barra só de poder. E é meio complicado você administrar isso no tempo exato. O Loki carece aí de um vídeo bacana. Bem editado mesmo. Mostrando somente as opções. Essa ideia de editar um vídeo aí e mostrar... Deixa eu ver contra a GreenPool aqui. Vamos lá. Vamos ver se ela ativa muito bônus. E vamos ver o que o Loki... O que a gente consegue fazer aqui com ele contra ela. Então, de repente, mais à frente, eu devo pegar... Porque todos os vídeos que eu faço, eu deixo salvo no PC. De repente, mais à frente, eu compro uma placa de vídeo. Eu edito todos os vídeos. E que tenha, por exemplo, um vídeo do Loki. Eu vou gravando. E aquelas lutas bacanas. A gente faz uma edição bacana. E faz um especial do campeão. Mostrando ele em ação em várias situações. Beleza? Tanto no dia a dia, no arena ou no evento qualquer. E quanto... Olha aqui. Olha como que ele bate forte, galera. Quem está conseguindo aí... Ver uma comparação bacana. Vamos ver se ele consegue roubar aí a saúde dela. Bom, ele não roubou. Não foi bem... Lembrando que o Loki, a habilidade característica dele para atuar legal... Existe... Existe aquele... Aquela questão da administração, da luta. Exemplo, você quer roubar um bônus do oponente. Você tem que manter o seu... O seu especial E1. Para poder conseguir roubar. Ou utilizar o E3. Mas aqui... Tudo bem que a Green Pool não vai morrer com o E3 do Loki. Mas aí vocês viram que ela não ativa também... Bônus legal. Então... Um oponente que eu posso... Usar aqui... Deixa eu ver aqui o que é que esse doutor... Esse Dr. Vuldo pode... Oferecer de bônus aqui ativos. Lembrando, galera, que... Eu... Era o que eu imaginava. O Dormammu, ele era... Ele era o cara... Ele era fodão lá no evento. Mas ele, no dia a dia mesmo... Ele não é lá muita coisa, tá? Eu fiz um teste. O primeiro... Primeiro duelo que fiz. Não estava gravando. Mas eu peguei um... Achei que o Dormammu ia ativar muita coisa. Opa, ali. Ele tem regeneração. Já tem um bônus de ativo ali, ó. Já vamos roubar logo aqui de cara. Vamos ver o que que dá. A regeneração dele aí, ó. Oh, beleza. Bom. Apesar que... Vamos ver se a gente consegue... Enrolar nessa luta aqui. Ok. Ó, mas vocês podem ver que o lock bate forte demais. Não dá pra... Opa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dá uma enrolada aqui. Se eu começar a bater no... No Dr. Voodoo ali, ó. Ele já começa a perder life demais. Eu queria ativar o E3, mas não vai ter como. Mesmo se eu ativar o E3 aqui... O Dr. Voodoo vai morrer. Ah, eu achei que essa regeneração desse Dr. Voodoo aí... Como se fosse alguma coisa. Mas já deu pra ver que não é nada aí. Vamos lá. Vamos usar o E3 aqui. É muito top esse E3 do lock. Cara, muito bom. Eu acho muito... Olha só. Muito forte, tá? Eu acho que o lock eu teria que fazer um especial dele. Eu teria que ser na Q mesmo. Ou na guerra. Ou em qualquer evento. Eu vou fazer o seguinte, galera. A habilidade característica dele tá bem explicada pra vocês aí. Creio que vocês vão entender legal. Mas vou ficar devendo o vídeo mostrando ele no modo mestre, beleza? Eu não concluí nem o heróico. Eu terminei. Eu só explorei, tá? Eu não concluí. Desculpa, eu concluí. Não explorei. Então, eu vou fazer ele. E eu vou pegar os campeões mais fodão lá. E vou pegar, usar o lock contra esses campeões fortes lá, beleza? Vai ficar bem mais interessante do que tá utilizando o lock contra esses campeões aqui. Porque vocês viram aí que mesmo campeões... Caraca, eu tô sem... Deixa eu ver aqui. Tô sem créditos aqui de duelo. Então, vocês viram que mesmo campeões 5 estrelas não tem aí... Ah, tô sem mesmo. Não tem aí uma... Uma grande resistência contra o lock. Tá? Eu estou sem crédito mesmo de duelos. Infelizmente, essa semana eu fiz muitos eventos aí pra... Pra outros players. E acabou que eu não joguei quase na minha conta. Por conta disso... Eu estou... Sem créditos de duelos. Mas vamos lá. Vamos fazer... Vamos gastar essas 5 unidades. Só pra gente fazer o último duelo aqui com... Contra o mordo. E vamos ver. O mordo tem regeneração. E se não me engano, a regeneração dele tá top. E ele tá regenerando muito, cara. Dá a entender que parece que a Kaban tirou a... A regeneração do estranho. E um pouco da regeneração da feiticeira. E deu pro lock. Desculpa. E deu pro mordo. Que ele não tinha essa regeneração top. E eu nem lembro. Opa. Esqueci de olhar, mas esse aqui não tá duplicado. Mas eu quero roubar o ganho de poder dele. Ah, tá lá. Vamos lá. Deixa eu ver se ele cai pra dentro. Cai, 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 vem. Aham. Roubou o bônus dele, mas roubou o fúria. O ganho de poder dele não é possível roubar. Ok. E tá lá. Aquele apelo de sempre. Que é aquele especialzinho chato dele. Sai daí, pelo meu Deus. Caraca. Sai daí, maluco. Sai daí, maluco. Sai daí, maluco. Causa mais dano. Causa mais dano. Vocês podem ver aí. Vocês poderão ver no vídeo aí. Que o especial dele não causou muito dano. Mas quando você sai do especial, se você não ficar atento, não fechar a sua defesa. Você acaba sendo golpeado fácil, fácil aí. Mas vamos num revanche aqui. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui tá duplicado. Lembrando que o Gordo não é um oponente fácil de derrubar com qualquer campeão. Devido àquela regeneração, àquela degeneração que ele causa. Aquela esquiva astral dele. Que eu não sei onde acabam. Não conseguiu encaixar isso aí. Porque eu assisti o filme do Estranho e não vi ele fazendo nada disso lá. Mas aí, vocês não podem atacar ele quando você apara ele. Tá? Então. Aí também não poderia fazer o que eu fiz agora há pouco. Correr o risco de defender um golpe dele. Porque ele pode simplesmente causar degeneração. Agora tem um detalhe aqui. Vamos ver se ele me ataca antes dele encher o E3. Não. O chato dele. Eu não gosto de lutar contra ele. Porque ele fica na covardia. Só. Só igual uma piranha. Escondendo atrás da esquiva. E acaba. O forte dele é quando ele usa um E3. Ele. Ele te contra-ataca rápido. Mas aí vocês puderam perceber aí. Que ele. Caso você esteja. Utilizando aí. Opa. Um mísero descuido aí. E a luta já foi definida. Mais uma vez. E tchau. Vocês podem ver. Que o. Que o mordo. Não é um oponente tão fácil. De derrubar. Devido a ele esconder muito atrás da defesa. Tá. Pra você derrubar o mordo. Tem que ser uma luta bem. Bem. Ou seja. Você tem que ficar bem atento. Aos momentos certinho. Pra quando ele abrir. Baixar a guarda dele. Você contra-atacar. E ele só baixa a guarda. Quando ele te ataca. Beleza. Outra coisa. Quando você atacar o mordo. Por exemplo. E se você tiver com o especial pronto. Você pode soltar. Que não vai te causar degeneração. O máximo que o mordo faz. É esquivar. Do especial. Porém. A degeneração. Não. Ocorre. Beleza. Então galera. Vou ficar por aqui. O vídeo ficou grande. Tá. Mas. Quem conhece o canal HoraT Game. Sabe que eu explico o máximo possível. Nos vídeos. Espero que você curtiu esse vídeo aí. Se você gostou. Dá aquele joinha aí. Pra ajudar o canal. Em breve o canal. Crescendo um pouquinho mais. Vocês podem ter certeza. Que os vídeos serão bastante editados. Vou cortar loads desnecessários. E vou começar a narrar os vídeos. Mas por enquanto. Eu não disponho de soft. De recurso suficiente. Pra fazer isso. Isso aí. Iria demandar um tempo. Que eu também não disponho. Se eu fizer isso. Aí eu não jogo. Aí eu vou ter que fazer isso. E o canal não tá me gerando renda. Pra mim fazer isso. E infelizmente. Não tem como fazer isso por agora. Beleza. Então vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.